É xadrez, xadrez porque está tentando esconder alguma coisa, acho que vai rolar aí uma cadeia aí pra alguém Vão tentar esconder de tudo quanto é maneira, tentar livrar porque se você prende e realmente tem alguma coisa Se realmente tem alguma coisa, ou ele sabe de alguma coisa, ele pode falar, vocês me tiram daqui ou eu vou abrir o bicho Se tiver alguma coisa, ninguém está afirmando nada, mas que ele, pelas provas que mostrou dele aí Já deu bastante pra ele dormir lá na cela, né? Tem gente lá por muito, mas nossa, vamos comparar, tem gente lá por isso Ele, o dele chega a passar de palma, é só uma comparação bem fraquinha aí pra gente entender o que tem de provas contra ele, né? Só essas mensagens que foram passadas pra ele aí da Abin já seria o suficiente pra ele estar enjaulado Mas vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer